Olá gente, tudo bem? Um bom dia, eu desejo para todos que estão assistindo nesse momento um bom dia, uma boa noite, tá? Que Deus abençoe a sua casa, sua vida, sua família Eu quero dizer que eu acordei muito feliz, né? Glória ao Senhor Por mais essa oportunidade de viver o dia de hoje, né? Que é um privilégio, é um milagre Cada dia que nós vivemos está um milagre do Senhor Eu quero dizer que eu estou muito feliz, graças a Deus minha esposa está bem A Dani, né? A Marissa Acabei de acordar, né? Está bem cedinho ainda E eu vou fazer um cafezinho para nós Alguma coisa para a gente comer agora de manhã cedo, né? Um café da manhã Acho que eu vou fazer uma vitamina para nós, tá? E quero dizer que já estamos aí em cima do Natal, né? Já vai ser Natal Deus abençoe a sua vida, né? Em nome de Jesus E abençoe o seu dia E continua conosco, viu? Vamos continuar o vlog do dia, tá? Daqui a pouco a Dani já está acordando, né? E é isso aí As bananas bem madurinhas No ponto de fazer vitamina mesmo Olha o tamanho do sabor, né? Dá para fazer um copão de vitamina Olha como está bem madurinha Olha, está muito boa Eu estou passando água, gente 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 Essa aqui é a banana, gente Vamos colocar o leite agora, né? Tá bom Na verdade, meio litro de leite mais ou menos, tá? Metade da caixinha Agora eu vou colocar um pouco de açúcar E uma pitada de sal Então, gente, eu acredito Que a pitada de sal Dá uma diferença na vitamina e banana, viu? Porque fica muito gostosa E às vezes sem a pitada Fica diferente a vitamina, né? Coloca só uma pitadinha mesmo Vamos bater agora, né? Agora vamos experimentar se o trem está bom, né, gente? Já bateu já, né? Vamos ver se está bom Um delícia, hein? Muito bom mesmo Eu estou de parabéns Pronto, agora eu vou preparar a mamadeira da minha queridinha, né? Fazer a mamadeirinha para aquela corda já tomar quentinha Café da mãe da bebezuda, garantido Hoje o café vai ser especial, hein? Café na cama Vou levar para ela e para ela ir dentro da cama Tá bom? Eu vou montar aqui, hoje vai ser especial, vai ser chique Hoje a gente na bandeja Eu vou compartilhar a mamadeira da cama Vamos para a cama Vou levar para ela, ó Vamos para a mamadeira da cama Então gente, meu café da manhã ficou assim, tá? Coloquei aqui pão integral, que ela gosta muito, mas também ela está comendo sempre o Zeife, muito bom esse aí, e pãozinho de mel, que é da Panco, e uma madeira da nossa bebezuna, e uma vitamina de banana, esse aí, vamos lá para a princesa agora, né? Meu amor, vamos acordar, café na cama, vamos despertar, ó, tá importante, hein, café de nada merece, e senta para poder apoiar a bandeja, as coisas não é todo dia não, hein, você sabe que eu sou, meu Deus, tá sonhando ainda, tava dormindo mesmo, gente, isso é logo, logo vai ser duas, com vergonha, ai, 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 café na cama, ao vivo, hein, gente? Música 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 Então, gente, o Jovem é um fofo, né? Ai, meu Deus, ele trouxe café da cama aqui para a gente, para me falarem, né, café da manhã, não tava nem esperando para me fazer uma surpresa, é muito bom, né, agradar, assim, né, que a gente ama, e a gente não pode esquecer, né, gente, dessas coisas, porque é muito importante, é algo simples, mas que deixa a gente muito feliz, e por isso o meu dia hoje, tô muito feliz, sabe? Tô feliz mesmo, porque ele fez isso, e sem esperar, ainda gravou para vocês, ele me surpreendeu, na verdade, porque eu não imaginava que ele ia fazer isso, mas, enfim, então, já que ele começou o vlog, eu vou continuar, tá bom? É, agora eu vou fazer o almoço, ele saiu, né, estamos nos preparativos do Natal, que já é amanhã, véspera, né, e assim, gente, é, correria total, correria total, é, vocês sabem que o Natal vai ser aqui em casa, né, minha família vai vir tudo pra cá, e a Nara tá aqui assistindo quietinho, né, bem que ela tá quietinha. Vai ver um vídeo pra vocês agora do vestido que eu, que eu usei, ficou uma bagunça aqui, olha isso, né, o vestido que a gente recebeu, e o que acontece, gente, eu vou fazer almoço agora, são de boca, tô super atrasada, eu dei um negócio pra lá e comer ali pra poder ela aguentar rapidinho, eu fazer esse almoço, fazer um franguinho, e eu quero, gente, dar uma limparada nessa casa, porque amanhã todo mundo vai tá aqui, né, então eu preciso deixar tudo limpinho, imagina, eu tenho que fazer meu prato, né, meu prato vai ser carne de panela, só que vai ser aquela carne de porco, tipo a barriga que fala, né, e vai ser farofa, tá, sobremesa vai ser o açaí, né, que a gente vai comprar, e é isso, então hoje eu tenho que fazer esse almoço aqui rapidinho, amanhã fazer mais comida que vai ser pra ceia, entrar em casa, ficar com barrigão, ter que editar vídeo, mas Deus me ajudar, creio, no nome de Jesus, o João me ajuda muito, né, o pessoal não vai poder vir pra cá, né, porque eles estão ocupados, cada um faz o seu prato, então tem como ninguém que vai ser pra cá, pra me dar essa força aí, mas eu envio, faço o que eu posso, vou limpar esse frango, tá, e rapidinho, depois eu já cozinhar ele, deixa eu almoçar, mas eu vou ir rapidinho mesmo, né, gente, eu vim mostrar pra vocês o frango, como ficou, tá aqui, ó, ficou uma delícia, gente, tá, eu só tô mostrando agora, gente, a gente almoçou e tudo mais, tá de noite já, eu botei só agora com vocês, porque eu aproveitei, gente, que eu tava com muito sono, tô sentindo muito sono mesmo, e aí eu fui dormir um pouquinho, né, com a Lari, aí o job chegou, do atacadão, que ele comprou algumas coisas ali, ó, pro Natal, e agora vai começar a correria, por quê, gente, eu não fiz praticamente nada, oi, amor, não fizer de morder o menino, que eu tô com o fura? Eu não fiz praticamente nada, gente, porque eu demorei muito limpa no frango, faz entre eles, né, e aí agora eu acordei e a gente tem um vídeo, o買i, a gente tem um vídeo, né, pra poder apostar pra vocês ainda hoje, gravei um vídeo também hoje, então minha vida foi mais, assim, mais da internet, né, mais no trabalho do que em casa, mas agora, né, tô de boa, não vou sair mesmo, dá um, Oi gente tudo bem? Cheguei no instante e o senhor sabe que eu vou fazer uma festividade aí né? Então assim ó, agora vou só pegar roupa do Varal, acender roupa, lavar lucinha, agora limpa na casa. Gente, oi, vem cá, menina, que é colo, eu não posso ficar pegando peso, vem, eu quero suco também. Vem, colo, vem. Que voz grossa! Vamos ver, o Job comprou, diz ele que comprou a mini churrasqueira pra gente, eu fico muito feliz, sério. Eu gostei. Nossa, meu, quero tanto ver. É uma improvisada, depois a gente compra. Olha o tanto de coentro, velho. Olha, o tamanho foi quanto? Esse coentro é tão bonito, dois reais cada um. Barato, eu amo coentro. Precisa colocar coentro no frango, gente, que tinha só um pouquinho, coloquei pra cozinhar. O que foi, voz grossa? Papai, lindo! Uh, você gosta? Viu, amor? Do grande esse, disse que foi mais caro. Ah, é? É. Não, não, pensei que era do mesmo. Mas foi bom. Que lindo, você gosta? Que lindo! Toma. Não vai lavar ainda. É, você já ganhou hoje, não já? Ela não gostava disso, agora ela começou a gostar, eu tô comprando de vez em quando. Espera, não vai lavar, tá sujo, tá bom? Espera. Copo descartado também? Copo descartado. Ai, que boi. Gente, ninguém pensou nisso. É, na verdade, ela não sabe o que falou, né? Eu gosto. Aham. Eu peguei também aqui a carne. Vou tomar refeio também. Carne de... Porco, que foi esse meu prato. Vou fazer essa carne bem assim, eu vou... Meu Deus, tá furada essa cola. Ai, misericórdia. Cori, corre, corre. Ti! Saúde! Ei, joas. A realidade, cheia de louça, Pia. Vamos lá. É, carne de porco aqui, né? Eu vou cozinhar, fritar. É, pernil. É, pernil. É, você cozinha ela bem temperadinha, gente. Depois frita, depois tira do óleo. Taca cebola, pimentão, e não vai ficar tão gostosa. Né, jovem? É, uma delícia. Esse vai ser meu prato, vai ser minha farofa também que eu vou fazer. O que mais aqui? Tem mais um chamita. Ai, você pegou dois? Tô trazendo bastante. Tô trazendo bastante. Tem só dois. Pois é pequenininho que tá comendo tanto. Né, Ari? Mas a minha é da doze. Vai, dois refri. É. Tomar, né? Pode tomar na caudinha. Que massa? Onde? Onde? Minha é baroneta. Mamãe, ó. Ahn. Aqui, ó. Tem miojo, né? Que lindo. Miojo. Mostra nem pra lá. Deixa lá de ver. É, pra fazer soquinho. Eu quero ver cadê a xuxu rasqueira. Não acabou aqui. Ah, pra fazer. Tem a xuxu rasqueira. Ele faz suspense pra mim. Tira lá, olha aqui. Oxe, amor. Oxe, que negócio é esse? Machu rasqueira. O xuxu, xuxu, xuxu. É. Deus é mais. Não tem problema. Não tem problema. O xuxu. O xuxu. O xuxu. O xuxu. O xuxu. Como assim? Doidinho. Olha como é que é. Olha como monta aqui, ó. Ah, tem que montar. Que susto. Eu te negociei esse fino. Tem só que senhoria, né? Ah, sim. Gostei. Como é que é? Bora. Agora. Eu falei que é do que o negócio vai fino. É. Achei que não ia prestar. Ah, sim. Vai montar ali. Ainda bem que cê comprou. Graças. Cê gostou do material? Ah, eu acho que é bom, né, velho? Só não pode tomar chuva, eu acho. Gente, o jovem já montou a churrasqueira, mas já tava fazendo a gambiarra dele. Eu falo pra vocês que é o gambiarreiro. É o gambiarreiro mais gambiarra que eu já vi. É, eu... Essas minhas grinhas, gente. Então, ela ficou muito alta, certo? Eu acho que assim, não vai só tão rápido. Aí eu vou cortar metade dela. Desse pano aqui, daqui pra cá, ó. Eu vou tá cortando pra ficar melhor, né? Pra poder pegar mais pintura, né? É, pra ficar mais perto do carvão. Tá aqui, ó. Depois que quando ele terminar, vou mostrar pra vocês. Eu vou dar um banho na Lara agora. E, gente, tá um barulho de moto na rua. E eu tô falando pro jovem aqui, ó. Ó, quer ver? Escuta. Isso mesmo, meu filho! Por causa que eu senti tanta saudade na Bahia, no Natal. Não vi nada de barulho. Falei, cadê o barulho? Cadê as motoqueiras? Não vai ter motoqueiro? Aí aqui o pessoal tá tudo correndo com a moto. Falei, isso mesmo. Pode fazer barulho à vontade. Eu tava morrendo de saudade disso. Agora chegou a hora de dar banho na Lari. Tá? Gosto da banho nela sempre amante, porque ela fica bem relaxadinha. E agora que eu vi que a menina pegou um negócio no armário sem andar pra ela. Ó pra isso, jovem! Ei! Que isso aí? Que isso aí? Que isso aí? Que ousadia! Que ousadia! Ela mesmo abriu o armário e pegou, mas já pensou. Não é mole, não. Né? Aqui tanto de roupa que nem vem pegar, ó. Bastante. Lavei um monte de coberta, ó. Pra o pessoal usar bem cheirosinha, né? Agora quando o pessoal vem dormir aqui no Natal. Tá vendo? Vou colocar mais pra lavar, que tem mais umas ali. E vou tá banhando agora. Né? Enquanto eu terminar de dar banho, eu tirei essa roupa do verão. E é isso. A menina da banheira abriu o armário pra poder pegar comida pra comer. E eu falei pra ela assim, espera um pouco, minha mãe vai dar janta pra você. Tem hora de jantar, né, gente? Na hora de comer besteira. Mas ela pegou. Vou deixar ela comendo ali por enquanto. Enquanto eu vou enchendo aqui a banheira dela. No banheiro. E banheiro bom. Gente, essa casa vem preparada por Deus pra nós. Porque o banheirão desse tamanho, ó. Cabe meio a banheira. Aí, né? Vou botar banheira hoje. Hoje, pronto. Mas a gente já fez uma gabiarrinha ali, ó. Tá vendo que eu tô falando pra vocês querem gabiarreiro? Furou ali com qualquer dois ganchos pra poder pendurar a banheira. Aí, né? Vou encher aqui agora pra poder ela tomar banhozinho dela. Bem quentinho. Tá friozinho hoje. Tá esfriando, parece. Agora amanhã ninguém sabe que vai tá frio, né? Na véspera do Natal, né? Então é isso. Deixa eu dar uma banha na minha filha aqui. Daqui a pouco eu volto com vocês, Luiz. Beijo. Ah, vou colocar um coentrinho no frango depois. Na hora de esquentar de novo, né? Na hora da janta. Eu vou botar um coentrinho. Tá? Ó que eu comprei aquele dia que vocês viram. Botei aqui no banheiro. Bem cheirosinho. O outro eu não gostei muito, não. No amarelo. Mas esse aqui eu gostei mais. Parece cheiro de alfazema. Muito bom. Pronto, gente. Aqui tá a churrasqueira que o Chava comprou. Eu nem mostrei antes. Acabei esquecendo. Mas ela era tipo assim, ó. Sim. Mais alta. Ele cortou, né? Eu cortei. Na verdade, ela deu sertura aqui mais ou menos, né? É. Só que eu vi, gente, que ela era muito alta. E assim, ia demorar muito pra assar a carne, né? Porque ia sair a quentura pelos lados. Eu peguei, cortei e abaixei um pouco, né? Agora sim. Uma passada de ato, né? Pra poder não acender, na verdade. E tipo assim, ó. Um dedo mais ou menos, sabe? De espaço. E agora tudo. Tando mais junto, né? Perto da brasa, ela assa mais rápido, né? Coloca um pouco em carvão e já assa. Gente, isso aqui é só um improviso, né, Job? É, porque assim, sabe aquele que você tá com dentro de um bife, uma linguiça, sabe? Pronto. Né? Só pra mais dois mesmo. É. Nenhuma dessas. E nós tiramos que grandona pra poder assar dois bifes, né? Gostei demais, amei. Foi quarenta e oito reais, né? Foi quarenta e oito. Aí eu firmei a gambiarra aqui, né? Vamos usar agora. Aham, isso aí. Agora não, vamos usar depois. Vamos procurar. Já coloquei aqui um coentrinho no frango, gente, ó. Deixei fermer um pouquinho. E pronto, tá? De adianta pra lares. Vou fazer as coisas agora tudo à noite, tá? Assim, como eu falei, me arrumar as coisas da casa pra poder amanhã a gente tá bem adiantado. Eu vou dormir tarde hoje. Eu quero adiantar tudo pra não deitar, não descansar. Amanhã é só fritar a carne, que eu vou cozinhar ela pra depois fritar, né? Amanhã fritar, ficar farofa e pronto. Aí eu fico de boa, né? Eu posso ficar de boa, mais tranquila, entendeu? Porque, como, gente, minha barriga tá pesada, eu tô sentindo dor nas costas, sabe quando eu me esforço assim muito? Então eu preciso manter a calma amanhã pra não forçar muito e quando for de noite não vai mandar nem ficar, curtir, né? Com o pessoal aqui, né? Minha família que eu vim pra cá. Então eu quero curtir e quero gravar e tudo mais. Eu preciso estar descansada amanhã. Né? Então bora adiantar então agora. Gente, eu tô aqui atrás, ó. Peguei a roupa do varal. Todinha, tá? Vara tomou banho, já jantou. Aí, ó, falta só tomar banho. Já jantei também. Coloquei meus vestidos que eu mostrei pra vocês no vlog anterior aí. Né? Tudo aqui lavadinho. Aqui é pra lavar só essa roupa aqui de cima. Ali é tudo pano de chão, tapete limpo, tá? Agora eu vou separar algumas coisas aqui, dar uma limpada nesse tanque e é isso, tá? E vou dobrar a roupa depois, tá? Então eu quero deixar aqui sossegado porque amanhã é só varrer pra passar um pano. Ó, gente, já lavou a louça aqui, ó. Agora tá cortando aqui a carne, né, amor, pra gente fazer amanhã. Tá? Tô pegando uma de açougueira aqui agora, hein. Tem que dar uma limpada também, vamos nos lugares que precisa, tá? Eu sei. Olha lá. Uma surgida lá, né? Isso. É umas peles velhas que tem assim no meio. É esse meio que eu tirei. É, tem gosto ruim aquela pele e gosto chovaco. Isso aqui, ó. Isso, tem que tirar tudo, é. Aí vou fazer assim a carne, gente. Vou cozinhar e fritar. Hoje vou deixar ela no tempero já, pra amanhã é só chegar e tirar e fritar. Né, senhor? Isso aí. Você é o Masterchef, como tu falou. E a hora que é Masterchef? Agora são 11h38 da noite, viu? Mas aqui. Olha como fica bonito assim, né? Uhum. Ó. Eita. Ó, que lindo. É. Faz ideia. Eu sabia que ia fazer isso. Pra que isso? Brincadeira. Ah, tá. Você abriu o sol, vou fazer isso. Ah, não. Não, não acredito. Não aceito isso. Eu não sei. Ai, Deus. Ah, nem vou aceitar meu pessoal. O Job quer ser aquele churrasqueiro lá que faz isso com sal. É. Deixa ele solteu. Eu jogo o sal assim, ó. Aí, no caso, né, ele joga o sal pra comer e vai passar a carne comigo. Você jogou o sal pra deixar mais na vontade. Só isso. Pois é. Olha, gente, ó, né? Olha o tamanho desse pote de açaí. Esse aqui vai ser mais sobremesa pro Natal. Porque assim, gente, sinceramente, olha, eu não ia pegar o que eu não conseguia fazer. Né? Porque eu sozinha, praticamente assim, eu e o Job, né? Aí, tem Lari pra cuidar, tem casa pra arrumar as coisas. Aí eu pensei assim, vou comprar, fazer uma coisa mais fácil. Aí eu limbei do açaí. Compramos cinco quilos de açaí, né? E cada um vai trazer sobremesa e nosso vai ser açaí, tá? 1h21 da manhã. Estou aqui ainda, gente, fazendo a carne. Nossa, tô cansada, viu? Eu fiz tanta coisa, só que eu acabei nem mostrando tudo pra vocês. A carne de pó quando a gente se inventou com vinagre, né? Limpou bem limpadinha. Tô temperando ela aqui agora pra poder pegar sabor. Vou cozinhar ela agora já, pra poder deixar só cozida. Amanhã eu já tiro do molho e frito, tá? Aqui tem a baguncinha já. Mas eu vou organizar aqui, guardar essa tempera, aquele lixo e levar logo esse pote. Eu tava organizando, gente, ali em cima da... Tava uma baguncinha aqui, eu coloquei essas coisinhas aqui. Pra ficar mais bonitinho, né? E aqui eu tava dando uma organizada, assim, básica, né? Que tá tudo improvisado ainda aqui. Tava muita bagunça aqui em cima, né? Amanhã eu tenho que dar uma barrida aqui, passar um pano. Porque amanhã a pessoa vai dormir aqui, né? Mas ela tá bem mais livre, ó. É só tirar esse brinquedo, aspirar aqui e pronto, né? Já fica legal pro pessoal dormir, jogar os colchões aqui. Né? Então é isso. A Nari tá acordada até essa hora, achei que ela tava dormindo. E ela não dorme enquanto a gente não vai dormir, gente. Já é uma hora da manhã. Gente, 12h11 da manhã, ó. Terminei agora, tá? A carne. Ela tá cozida amanhã, falta só fritar ela, né? Aí a Pia vai dormir limpinha, ó. Só o fogão que tá sujo, né? E aqui tá um pouquinho desorganizado, mas é bem pouquinho, porque é refrigerante e vou colocar na geladeira só amanhã. É... O Jogo tá ali dobrando a roupa pra mim no quarto. Então a Nari não dormiu ainda. Ela é muito resistente. É uma cara de cansada. Eu tomo banho ainda. Tô com dor já, nossa. É assim mesmo, né? Desorganizada na lavanderia hoje. Aí vou guardar aqui as roupinhas. Preciso sentar um minutinho só, porque quando eu tô com muita dor assim tem que ficar sentando pra não forçar. Resistente demais pra dormir. Gente, então... Hoje é outro dia, tá? Hoje é a véspera do Natal. Olha lá, a gente tá ali deitadinha. Coisa fofa. Só pra vocês, né? Vou atualizar vocês aqui. É... Então, gente, o que acontece? Gente, eu acordei hoje e fiz tanta coisa. Tanta coisa. Eu limpei a casa todinha, limpei os dois banheiros, varrei tudo. Só não consegui passar pano, né? Aí eu peguei e varrei a casa todinha, limpei o quarto lá pro pessoal dormir. Limpei, lavei os dois banheiros. Aí fiz tanta coisa, sabe? Lavei louça, fiz tanta coisa. O Job saiu, né? Tive que fazer tudo sozinho. Aí ele chegou. Aí o Job foi guardar cabelo. Aí ele chegou e saiu de novo, né? Porque ele foi buscar minha prima lá onde ela mora pra poder trazer as coisas pra cair ela também. E agora tá saindo a Laura aqui, né? Aí como eu terminou de arrumar a casa todinha, eu vou agora tomar um banho. Né? É... Não vou lavar a cabelo agora porque eu vou tomar banho mais tarde. Não vou lavar só mais tarde, né? Porque agora, gente, eu vou começar a fazer a carne, né? Que eu comecei ontem, né? E vou começar a fritar agora, fazer a farofa. Só tenho isso pra poder fazer. Mas depois eu quero me ajeitar, né? Assim, me arrumar mais cedo, né? E é isso, gente. Glória a Deus. Tá bem adiantado, né? Nossa, graças a Deus. Ontem foi dormir, sabe que hora? Três horas da manhã, gente. Nossa! Eu não dormi nada, praticamente. Nada, nada, nada. Só pra poder adiantar as coisas, né? Durante o lençol da minha cama. Mas eu mostro pra vocês no próximo vlog, tá? Que o próximo vlog já vai ser do Natal, né? Do meu Natal. E da minha véspera, tá? Então eu já vou mostrar tudo pra vocês. Deixa muito like pra mim, por favor, gente, tá? Oi? Oi, oi, amor. Boa, tem um desenho pra ela da minha televisão? É. Já tá aqui assistindo. É? É? É. Nenê. Nenê, amor? Nenê. Gente, eu lavei todas as cobertinhas aqui de casa, sabe? Pra poder. Quando o pessoal for dormir, né? Dá uma cobertinha cheirosa, porque eu sou assim, gente. Eu gosto de dar com tudo cheirosinho. Né? Eu só não lavo o dredom, porque o dredom, né? Já tem que secar. Mas também tá lavado. Eu tinha lavado lá no apartamento, né? Mas ele não tá muito cheiroso, assim, de maciante. Eu gosto de... Fica um cheirinho bom. Pra o pessoal sentir bem confortável. Mas a cobertinha tá cheirosa. Então, gente. Eu vou tomar meu banho agora. Até finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? E vocês não percam o próximo, tá bom? Que Deus abençoe muito a sua vida e a sua família. Que Deus não quer te ajudar. Paz, saúde, amor e alimento na sua casa. Beijo. Fique com Deus. Não perca o próximo, viu? Vai ser do meu Natal, tá? Tipo assim, faz anos que eu não passo o Natal. Porque o ano passado passei na Bahia. E lá não tem muita coisa assim. Nem tem comemoração. Eu tô doidinha pra poder ver, sabe? Barulho, aquela coisa. Ai, ai. É isso. Vocês vão ver no próximo vídeo. Tchau. Tchau.